Meus amados irmãos, Vitória Souza deve ser presa. Chega de tanto engano. Meus amados irmãos, o pastor rasga o verbo sobre a pregadora Vitória Souza. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, desde já eu quero comunicar a minha pré-candidatura a vereador pelo PL no Recife. Atenção Recife! Missionário Saulo Ataíde é pré-candidato a vereador. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui a respeito da Vitória Souza. Vitória Souza é uma pregadora que agora já é uma mulher feita, já se casou às pressas, não sei porquê. Mas ela era uma pregadora mirim, uma missionária mirim e teve muitas influências. O problema é que essas influências que ela teve são influências malignas. Como Renale da Cavalho, Leonardo Salles e entre outros, influenciando a Vitória. Infelizmente, meus amados irmãos, a mente dela já está formada. E já está formada para o maligno. Meus amados irmãos, chega de tanto engano. Na minha opinião, todos os falsos profetas devem ser presos. Porque brincam com a fé, brincam com as crenças das pessoas. Isso, para mim, é uma falta de respeito. Assim como um político corrupto merece prisão, o falso profeta também merece prisão. Todos os dois são da mesma laia. Assim como existem políticos verdadeiros, como eu pretendo ser, existem verdadeiros homens de Deus, como eu sou. Meus amados irmãos, na minha opinião, o que vale para um, vale para o outro. Se é crime ser um político corrupto, deveria ser crime também ser um falso profeta, que brinca com a fé das pessoas. E a Vitória Souza, infelizmente, a mente dela já está formada. Só Jesus, a mente dela já está cauterizada no evangelho culto, no evangelho antropocêntrico. Bíblia, nada. Doutrina dos apóstolos, nada. Mas o modismo que envolve essa geração, ela tem e tem de muito. Vitória Souza, meus amados irmãos, enganou e engana. Há muitos. Ela enganou o Ítalo. O Ítalo precisa de arrependimento, precisa de redição. Ela foi lá na festa do aniversário dele e profetizou bênção e profetizou dizendo que Jesus estava com ele e sem Jesus não está. Isso, para mim, é engano. Ela brincou com o Ítalo. Ela brincou com a fé do Ítalo. Mas o Ítalo pagou para isso, né? O Ítalo pagou para ser enganado. E eu quero trazer, meus amados irmãos, uma fala de um pastor aqui que desceu o verbo, rasgou o verbo sobre a Vitória Souza. E depois eu quero deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para este canal. Para que este trabalho continue, é necessário que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo do missionário Saula Taíde. Então, vou dar dois segundinhos para você se inscrever. Bem, meus amados irmãos, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora, você não vai perder nenhum conteúdo do canal Jesus Cristo Força Alfa. Bem, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o vídeo. Preste atenção no que esse pastor falou a respeito da Vitória Souza. Eu estava falando, comentando, estou escrevendo um livro sobre Asaf, até mostrei para o Diego hoje, o pastor Diego hoje. Não se chama de pastor, nós chamamos de Diego. O que acontece? O Asaf escreveu um salmo e disse assim, já não há mais símbolos entre nós, já não há profetas, e ninguém saiba até quando isso se dará. A igreja vive uma inércia. Nós vemos o... Ai, agora os pregadores entendem. Eu sou pentecostal clássico. O que é pentecostal clássico? Pentecostal clássico, o paralítico tem que andar, então. A sombra tem que curar. Eu não posso ir lá na casa do... Do Léo Dal Negro. Ô, Léo, não posso ir na sua casa, leva o meu lenço lá. É. E põe lá no parênteses o que vai ser curado. Isso é pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico. A sombra também, né? Pentecostalismo clássico, você corre, grita, pula igual um doido, caveia e estoura e roda no poder. Isso não é pentecostalismo, não é, irmão? Isso é resultado de uma ação do Espírito Santo, talvez do Espírito Santo, ou talvez minha mesma. É uma alegria no momento. Atenção, pessoal. Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado pra você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas 2 e é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de 320, 600 reais trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí, ó, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro, que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer 1.400 reais. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra pro celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também, pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja, eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp, pra pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira, à toa ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas pra isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um minicurso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Sal. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos pro vídeo, pessoal. Isso! Só isso! Nada mais! Com isso, né? Emocional. É, nada mais! Então, isso não é pentecostesmo clássico. Pentecostesmo clássico é quando você prega as almas deem pra frente, chorando. Quando você prega, alguém aceita Jesus, alguém reconcilia. Não é quando você revela 10, cara. Revelei 10 hoje, Diego. RG, CPF, mudou a vida dele? A sua revelação? Não, porque você fala Macumba, revela também. Se a cigana lê a mão dele, revela. Porque o diabo é consciente. Ele não é onisciente. Mas ele sabe a cor da sua cueca. É. Mas em nenhum momento esses profetas revelam o que está por detrás. Nunca! O erro, o pecado, as falhas. Nunca eles vão revelar isso aí. Você viu a Vitória pregando lá na casa do Ítalo? Eu vi. Que mensagem maravilhosa! Cara, eu na verdade a pregação eu não vi, eu vi a profecia. Eu queria uma profecia daquela pra mim. Deus vai te honrar. Deus vai preparar uma mesa. Libera perdão. Ele precisa ser perdoado. Mas se soubesse... Se arrepender pelo pecado, pela vida pregressa que ele vive. Mas se tu soubesse que depois de tudo você ia ganhar cem mil reais, qual seria o teor da sua profecia? Não, mas ela já tinha ganho quatro vezes. Ela já tinha ganho quatro vezes antes da profecia. Ela profeciou porque ganhou. Agora é capaz dela arrumar outra. Depois de cem mil eu arrumava a profecia pra ele. Eu digo, cem mil? Para! Então não é... Aí eu fiz simplesmente lá levar a Bíblia pra ele. Não, eu levava só um texto de Romanos 1, 27. Romanos capítulo 1 todinho já tava bom pra ele. Então é esse evangelho. O evangelho pregado hoje é o evangelho da vitória. É bonitinho o evangelho dela. Você nunca vai ver a Coca disputando com a Pepsi. Como você nunca vai ver um pregador se é disputando com a vitória. Porque não dá. Não tem condição. Mas por que ela tá onde tá e tem o que tem? Não, agora em Belém tinha uma multidão idolatrando ela. Porque a igreja, a liderança da igreja, faz essa gente ser o que eles são. Eu lembro que eu gosto de futebol. Inventaram uma época no Flamengo, o Negueba. O Negueba jogou a Copa São Paulo de futebol. O Negueba moeu, destruiu. Acabou com tudo. Acabou com o jogo. Esse Negueba é um monstro, esse menino. Sumiu. Pra onde ele tá? Não sei. Tá num time na Série B, no Campeonato Paulista. No time paulista. Inventaram um outro que jogava aqui no Coxa. Que foi até pro Centroavante. Esse ali conhece mesmo. Foi até pro Barcelona. Foi pro São Paulo. Não, foi pro Palmeiras. Esqueci o nome dele. Depois foi pro... Ia pro Barcelona. Quem era? Era o 9 do Coxa. Quem? Cason. Meu Deus, que jogador. Um monstro. Inventaram um tal de ribamá no Vasco. Como diria o... Como diria o André Reni. É uma besta enjaulada. É um monstro. Deu nada. Deu nada. A igreja também cria os seus monstrinhos, os seus mitos, os seus neguebinhas da vida. A igreja gosta de criar um Negueba de vez em quando. A gente cria o Negueba. Agora o nosso Neguebinha é a Vitória. Essa é a Vitória. A Vitória é a Eletria. E todo mundo gosta de ouvir a Vitória. Leva. Paga 10 mil pra Vitória. Dependendo do tamanho da igreja. Porque se o pastor for mais famoso e ela for aparecer, ela cobra um pouquinho menos. Eu tô falando do que sei. Então, é isso que acontece. Então, é esse o Evangelho que você acha que cabe hoje? Esse é o Evangelho que tá deturpado, né? Porque você vê que ela acaba arrastando multidão. Agora pega pregadores sérios. Mas por que a gente gosta? A gente, né? Entre aspas. Gosta disso. Porque nós temos a geração Demas. Já que a gente gosta tanto lá de geração, né? Mas a geração é a geração Demas. Qual é a geração Demas? Aquela que Paulo escreveu em Timóteo 4. Porque Demas amando o presente século. É a geração que ama o novo. O que que agora tem de novo aí? Ah, tem de o Dave Leonardo. Uhul! Amamos o Dave. Agora a gente tem uma baixadinha. Tiago Brunet. Nossa! Que instrutor! Que sabedoria! Um Salomão! Não tô dizendo que ele é ruim. Tô dizendo que ele é ruim. Tô dizendo o contexto... A questão do público levantar ídolos, né? Aí surgiu agora... É vitória! Aí na música era o Gessé. Meu Deus! Os hinos do Gessé. Pega os hinos. Uma sofrência gospel. Uma manifestação pública e visível do grito da alma dele por uma coisa, por um socorro. Que a igreja não socorreu. A igreja não entendeu os louvores do Gessé. Hínos com contextos depressivos, né? A igreja não entendeu... Eu fiz uma live, Fábio, tá no meu Instagram, muito antes dele ter assumido. Eu fiz uma live de um hino que ele fez lá com um clipe, tudo escuro, um negócio estranho. Eu fiz uma live e desmistifiquei frase por frase do hino dele. Esse moço precisa de ajuda. Alguém ajuda ele. Nós vamos perder ele. Perdemos. Ah, ele se perdeu. Tudo bem, tem a parte dele de que ele se perdeu. Esse ainda era aquele que ele dizia, cansei, né? Exatamente. Então, havia um grito por trás daquilo. Bem, meus amados irmãos, veja aí, né? O pastor rasgou o verbo em cima da Vitória Souza, em cima do Gessé, a guiar. Né, meus amados irmãos? E com razão, né? A Vitória Souza, na minha opinião, né? É uma enganadora. Essa é a realidade doa a quem doer. Ela chegou lá, né? No aniversário do Ítalo. Profetizou só bênçãos. E a gente vê a vida do Ítalo como é que está. É outro que merece prisão também. Expondo a fila dele de 15 anos com o filho da outra aparecera dele, a Renale da Cavalo. Os meninos tudo novo, crianças, se beijando, expondo eles ali. Uma coisa mais horrível, um sacero terrível nas plataformas vizinhas aí. Acredito que você já viu isso, né? Profetizando que Jesus está nisso, irmãos. Jesus é contigo, Ítalo. Jesus é isso. Jesus vai te abençoar, Ítalo. Será que Jesus está nisso que Ítalo está promovendo nas redes sociais? Será que Jesus está nessa vida preguessa que Ítalo vive? Acredito que não. Acredito que não. Meus amados irmãos, eu vou estar deixando algumas heresias aqui da Vitória Souza. Preste atenção, pessoal. Eu quebrei o dedo mindinho, só que você percebeu que colocou duas talas? Porque quando o mindinho foi quebrado, o anelar também teve que usar talas. Vitória, o que você está querendo dizer com isso? Ande com pessoas que quando você está machucado, ele te ajuda. Ande com pessoas que quando você está machucado, quando você está quebrado, igual meu dedinho mindinho, ele não vai te deixar caído e terminar de acabar com a tua vida. Ande com pessoas que vai lá para você e vai dizer, você não está sozinho. Você está sofrendo? Então vamos sofrer junto. Está doendo? Então vai doer junto. Está machucado? Então vamos se machucar junto. Mas quando o dedo imobilizar, a gente também vai sair dessa junto. Se as pessoas fossem mais unidas, igual a gente tem que fazer isso quando o nosso membro do corpo quebra, você pode ter certeza que o mundo estaria melhor, teria mais amor. Sabe qual é o problema? Pergunta qual. É que as pessoas não querem saber da dor das outras, pelo contrário. Se ela sabe onde está a dor aí, que ela machuca mais. Deus vai tirar quem te fere e colocar quem te ajuda. Deus vai tirar quem te fere e colocar quem entende a tua dor e está dizendo, calma, porque se dói em você, dói em mim também. Se machuca você, me machuca também, mas fica tranquilo. Porque Deus vai nos abençoar e a gente vai sair dessa. Vai doer. Mas Deus vai tirar quem te fere e colocar quem te ajuda. Deus vai tirar quem te fere e vai colocar quem te cura. Deus vai tirar quem te fere e vai colocar... É, meus amados irmãos, é a Vitória Souza, a megueba da igreja. Recentemente foi idolatrada lá em Belém, né? Deixa a tua opinião. Ela merece ser idolatrada ou vacionada? Deixa a tua opinião nos comentários. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.